netflix versus prime vídeo qual é seu time o time de camisa vermelha ou time de camisa azul bebê eu quero saber sua opinião cara porque hoje o pau vai quebrar vou te contar a diferença de preço quantidade de telas qualidade de imagem promoções vou te falar tudo sobre as duas e você vai decidir qual time você está qual que vale a pena você assinar eu não estou aqui sendo patrocinado por nenhuma das duas porque galera mas eu vou dar minha opinião dessas duas gigantes qual é a melhor primeira coisa que a gente vai bater o papo é você se inscrever no canal deixar o like vir fazer parte da família apoia sentando no like e se inscrevendo cara agora bora começar o vídeo de verdade é o seguinte a gente vai falar de preço que caso já vai falar de preço sim pra gente já entender a diferença entre essas duas grandes plataformas é o preço porque a netflix lá de cá netflix ela tem três preços diferentes enquanto prime vídeo tem somente um será que é bom ou ruim talvez com mais opções seja melhor talvez com opção só é ruim será galera primeira coisa netflix ela tem o preço pode variar dependendo da data desse vídeo ok galera netflix tem o preço de 25 e 90 plano básico o caso mais ruimzão né tem de 39 e 90 e o plano de 55 esses preços podem variar enquanto o amazon prime vídeo preço de 14 e 90 então o prime vídeo tem o preço mais acessível ok galera 14 e 90 lembrando prime vídeo ele teve um reajuste a netflix recentemente também prime vídeo era 990 e eu achava assim pô 10 reais de graça agora aumentou cinco reais a gente não quer que aumenta mas ainda continua dominando o mercado 14 e 90 então mesmo o prime vídeo o plano dele é único porém ele é mais barato que qualquer plano da netflix mas será que vale a pena é isso que a gente vai ter o papo vou falar sobre qualidade para você entender o plano básico da netflix e tem qualidade inferior a 1080 ok então é uma qualidade mais simples então eu creio que 720 uma qualidade assim sabe quando está certo o youtube tem aquela qualidade ruimzinha tipo assim dá para assistir essa qualidade você vai pagar no plano básico entendeu galera eu pesquisei abaixo de 1080 posso estar enganado na data desse vídeo mas eu pesquisei me parece que é isso segundo plano de 39 e vai ter uma qualidade full hd full hd full hd galera é uma qualidade de 1080 a qualidade boa normal não é a qualidade uau de outro mundo a qualidade que eu acho que é o mínimo decente 720 cara não curto tem que ser no mínimo 1080 então o plano de 39 vai te atender dessa forma e o terceiro plano da netflix né que é o de 5590 tem qualidade 4k então se você tem televisão 4k muito bom se você não tem não compensa você pegar esse último plano não você entendeu então galera basicamente se você quer a melhor qualidade que a netflix te entrega você vai ter que pagar 55 reais prime vídeo é melhor qualidade já no de 1490 então tipo assim galera a gente tem que falar a verdade em termos de qualidade eu acho que a netflix prime vídeo está muito superior cara não tem jeito não 14 reais você já pega qualidade full hd né 4k então tipo bem melhor a prime vídeo não tem esse negócio de colocar uma qualidade ruim tipo essas empresas de internet este vende um plano com internet ruim um plano com internet mais ou menos e um plano com internet boa caro a netflix segue essa linha ok estou falando mal mas é o que parece enquanto prime vídeo tipo assim toma 14 reais ok toma que o melhor eu achei interessante eu acho que a netflix não deveria ter qualidade ou poderia ser o seguinte é esse plano mais caro ser 4k e os outros dois planos poderiam ser 1080 ok na minha opinião outra parte que eu vou falar para vocês agora é a quantidade de telas quantas telas podem ser acessados simultaneamente no prime vídeo e também na netflix ok vou falar primeiro a netflix se você pegou o plano básico de 25 e 90 você vai ter acesso a uma tela resumindo você pode colocar na televisão da sua sala ali e assistir ou você coloca no seu celular você pode ter nos dois também não tem problema porém se você tiver assistindo na televisão seu filho quer assistir no celular não tem como somente uma tela ok plano 2 39 e 90 você vai ter direito a duas telas aí já ficou um pouco melhor né cara duas telas você pode assistir ali por exemplo na sua televisão da sala sua novela novela não né porque tem novela vai assistir o filme que você quer seu filho pode assistir no celular então já ficou legal muita gente costuma rachar assinatura netflix não gosta disso mas né antigamente acho que não importava muito mas agora não ela tá quer proibir então muita gente rachava então por exemplo eu coloco na minha casa coloca na sua gente meia então isso favorece um pouco ok não indico ninguém a fazer só tô contando para vocês e o o terceiro plano te dá direito a quatro tela esse plano eu já acho interessante quatro tela da produto tem gente que rachava quatro pessoas como eu disse mas o certo é você colocar por exemplo sua televisão no seu celular do seu filho lá da sua filha então dá para todo mundo da sua família assistir fica de maneira legal ok então quatro tela prime vídeo quantas telas são galera são três telas ok então não tem como até mais não tem como ter menos somente uma assinatura você vai ter direito a isso é bom ruim cara minha opinião eu acho melhor porque 14 93 tela netflix 25 uma tela então tipo assim eu comprar comparo pelo preço custo benefício então vou ter três telas vou poder colocar no meu telefone telefone da minha mulher e na televisão ou sei lá posso até colocar no telefone do meu filho mas por exemplo vai ter que assistir três pessoas ao mesmo tempo se você tem a necessidade de ter quatro telas aí sim o netflix é melhor porque tem quatro ok mas vai pagar 55 né agora se falar você falar assim não ricardo tem necessidade de três tá ótimo então prime vídeo te atende nesse quesito outra parte jogos as duas plataformas tem jogos sim galera a prime vídeo tem o prime game que é gratuito você vai acessar você vai baixar jogos exclusivos sabe eu não sei te falar os jogos que eu não uso tanto essa parte tem um vídeo no canal que eu mostro vários jogos e tem muito jogo para você baixar jogo top estilo play 4 que eu faço coisa do tipo coisa muito boa então tem jogos netflix recentemente parece que eles liberaram tá eu vi no meu celular jogos ali que você pode estar baixando ok você não joga direto na plataforma igual prime vídeo tem que baixar e libera também alguns jogos gratuitos para você então na categoria jogos as duas estão boas ok galera outro quesito é música galera tem como ouvir música nas duas plataformas a netflix tem alguns concertos tem algumas coisas de música que você consegue assistir na verdade não tem só o áudio você vai ter que assistir tipo um clipe você vai assistir como que eu posso dizer o show tem coisas a gente desse jeito você vai procurar mas não é algo específico então basicamente não pode considerar que tem o serviço de música na netflix em contrapartida se você assinar o amazon você vai ganhar o amazon music com 2 milhões de músicas sim cara você pode baixar o aplicativo ali está o amazon music e ouvir porém existe dois amazon music e essa é a dúvida que todo mundo tem tem o amazon music completo que ele é pago você paga e tem uma versão mais simples que é essa que você vai estar ganhando com somente 2 milhões de músicas será que vale a pena você me fala embaixo nos comentários vamos falar agora de promoção economizar dinheiro né meu querido lembrando os links vão estar embaixo na descrição primeira coisa netflix tem promoção galera acabou antigamente a netflix cedia para vocês 30 dias gratuitos isso era muito bom nessa data não existe mais a promoção de 30 dias ela durou até pouco tempo atrás ela acabou a netflix não quis manter essa promoção é opção da empresa então antes tinha a opção de você assistir 30 dias gratuitos né e ela decidiu acabar eu creio que muita gente faz o esquema assim assina numa conta de uma pessoa do pai depois está dando 30 dias cancela vai da mãe depois vai no filho vai da esposa vai do cachorro que vai fazer esse ciclo aí para economizar dinheiro eu acho que o brasileiro tem muito disso esperto né então não existe mais promoção prime vídeo tem promoção sim até essa data você ganha 30 dias no prime vídeo gráfico o link vai estar embaixo na descrição se você clicar vai ficar 30 dias gratuitos você não vai pagar 14,90 vai ficar de graça a partir do depois dos 30 dias você vai ser tarifado sim no próximo mês ok o valor da assinatura então basicamente o prime vídeo também ganhou nessa categoria no momento se fosse um mês dois meses atrás os dois estariam no mesmo nível inclusive se você quer na netflix o link vai estar na descrição se você quer assinar o prime vídeo com o desconto o link vai estar na descrição agora vamos falar o que que o prime vídeo tem que a netflix não tem ou que a netflix tem que o prime vídeo não tem pela mesma informações que você tem momento o prime vídeo né ele tem o amazon que é uma empresa que vende produtos se você assinar o prime vídeo você vai ganhar um frete grátis em muitos produtos ali isso é uma diferença vai ganhar um acesso também a livros para você ler gratuitamente não são todos alguns livros também você tem acesso gratuito tem esse bônus netflix o que tem diferente da amazon prime eu acho que vai entrar no próximo quesito que eu vou te dar minha opinião sincera que é o grande carro forte da netflix mas não tem grandes diferenças ok basicamente os dois são iguais a prime vídeo que tem algumas coisas a mais vamos falar agora sobre filmes séries animes desenhos tudo agora sim a netflix que aparentemente nesse vídeo tava perdendo ela vai dar um chute na prime vídeo galera eu tenho assinatura dos dois sim porque tem muita coisa que tem na netflix que não tem no prime vídeo muita coisa que tem no prime vídeo que não tem na netflix porém galera eu vou ter que ser sincero para vocês a netflix até essa data ela tem um acervo de filmes séries e desenhos gigantesco superando o prime vídeo prime vídeo tem um acervo muito grande sim porém as séries que estão na netflix são séries mais populares como lá casa de papel estrange tinge várias séries tinha da marvel saiu do seu catálogo né porque a disney né esperta que o seu cvd streamer mas tinha muitas séries boas direto estão lançando séries que estão bombando tem vários animes grandes como one piece tem bleach muito conteúdo bom então a netflix cara sem dúvida ela tem um acervo gigantesco muito bom tem muita coisa antiga também muita coisa que eu não assisto muita coisa ruim mas de todas as plataformas que existem tanto disney como prime vídeo tudo a netflix tem melhor acervo de filmes até esse momento porém está diminuindo muito rápido cara muito rápido mesmo que todo mundo está tirando os filmes dela as outras plataformas está criando no streaming então a netflix está perdendo muito ela caiu muito ok galera porém até essa data ainda em questão de filmes cara ela supera de lavada amazon prime vídeo ok então nesse quesito amazon prime vídeo agora tem os senhores anéis essa série muito boa tem outras séries como t-boys é invencível que é um desenho muito top tudo mas a amazon prime ela deve muito ainda que deveria ter mais animes sabe tem muito pouco anime mais desenho desenho tem um pouco mas deveria ter mais mais filmes assim de sucesso aqueles mega hit então eles estão colocando mas não tem tanto pra você ter acesso a eles você vai ter que assinar canais alternativos no amazon prime e pagar um valor a mais por exemplo assim no amazon prime vídeo você vai colocar por exemplo canal de esporte dá para você ter paramonte descobrir é só pagar uma taxinha mais ali de 15 20 reais e vai colocando os canais aí sim ela até passa a netflix mas você tem que colocar pacote adicionais aí já muda completamente que eu disse né questão de valores que a gente está comparando desde o início do vídeo minha opinião final qual que vale a pena sendo sincero com vocês se fosse um tempo atrás eu falaria netflix por mais que o valor seja mais alto por mais de tudo eu gostava mais dela porém que que acontece galera a prime vídeo me dá muito mais benefício e vários filmes que eu gostava de assistir na netflix saíram do seu catálogo entendeu então isso me incomodou por exemplo muitas séries da marvel muito conteúdo saiu entendeu então pra mim hoje não tem tanta coisa como tinha antes em contrapartida o prime vídeo me dá o set grátis me dá música que eu posso colocar no celular ouvir música eu posso assistir filmes não tanto como no netflix mas tem filmes bons ali e o valor é muito abaixo cara 14,90 não me aperta que tem a promoção de 30 dias e o netflix está muito caro a verdade é essa pra mim hoje o netflix é caro pra mim tem uma qualidade que eu quero que eu não gosto de assistir com qualidade ruim minha televisão é 4k entendeu então eu gosto de assistir com qualidade de boa no mínimo 1080 vou ter que pagar 36 ou 55 reais na netflix pra mim é muita grana porque não vai ter muito filme lá entendeu se tivesse muito filme lá seria interessante mas hoje não tem cara não tem caiu muito a qualidade de filme star wars outros filmes saiu então ficou ruim quanto a partir do amazon não tem tanto tem até menos porém o valor é tão pequeno que não me aperta no final do mês 14,90 era 9,90 aumentou 14,90 é muito significante só de eu ganhar um frete grátis no amazon já paga esse valor então pra mim nesse momento é o que vale a pena e você qual que você acha que vale a pena o amazon ou netflix cara quero saber sua opinião diz aí embaixo nos comentários se eu esqueci de falar algum benefício ou coisa ruim do amazon prime do netflix também diz aí embaixo para completar o vídeo ainda mais ok galera eu quero que você me ajude dessa forma para a gente crescer juntos se auto ajudar todos os links vão estar na descrição se você quer na netflix o link vai estar na descrição se você quer assinar o amazon prime o link vai estar na descrição com 30 dias de desconto e é isso aí galera até a próxima o que valeu e aí